Fala aí galera, beleza? Cadê o Gabi na área? Bom galera, é o seguinte, como vocês podem ver pelo título, eu vim trazer um Resident Evil que eu achei mais leve de todos, galera, isso mesmo. Nessa geração nova de Resident Evil, a partir do Resident Evil 4, né, o Resident Evil 5 é o jogo mais otimizado para Intel HD, galera. Isso, apesar de o 6 também rodar legal, o 5 ele é mais otimizado, você consegue ligar bastante coisa do gráfico e jogar muito bem, você consegue zerar sem nenhum tipo de lag, nada. É um jogo extremamente muito bom, eu estava até trazendo um detonado no canal, se pá, eu vou continuar trazendo para o Intel HD ao vivo para vocês, vou tentar fazer uma stream, ver como é que fica. A gente estava fazendo a campanha ao vivo, né, e eu acabei aí parando devido a minha placa estar queimada, né, que eu mandei para o RMA, né, e estou esperando me mandar uma placa nova ou consertar a minha, não sei o que eles vão fazer, né. Bom galera, então Resident Evil 5, cara, é um jogo extremamente otimizado para as placas da Intel HD, cara, isso mesmo. É o seguinte, para a Intel HD ou similar, Resident Evil 5 consegue rodar, tem máquinas bem, bem fraca mesmo, cara, até quem tem 2GB, 4GB vai conseguir rodar, que é a lei da quantidade, porque eu tenho 8GB, né, então o sistema sempre consome um pouquinho a mais. Mas se você aí é... você consegue rodar até com 2GB, se eu marcar, você consegue rodar com 2GB, isso mesmo. A gente vê o 5 roda até em máquinas bem fracas mesmo, com a Intel HD até bem antiga, ele é um jogo DirectX 9, né, então ele consegue rodar até em máquinas bem mais fracas. Vou mostrar as configurações que eu deixei configurar, 720p, roda em 1600x900, galera, só que de vez em quando tem umas quedas para 30fps, então não recomendo, porque a Intel HD é o seguinte, galera, a resolução é uma coisa que dá muita perda de FPS na Intel HD, vocês sabem disso, mesmo se colocar no jogo no mínimo, a resolução tem um impacto muito mais negativo do que a sombra, cara. São duas coisas que você não pode aumentar muito na Intel HD, a resolução e a sombra, são dois fatores que dão muita perda de FPS, para pouco ganho visual, assim, você não vai ter muito ganho visual e pela perda de FPS você vai perder, você chega a perder, chega de 30 até 40 FPS de diferença, nessas decisões que existem. Então, a fraqueza da Intel HD, apesar de ela ser fraca, né, é o que? É o shadow, que é muito baixo, que é a sombra, né, e também a resolução, né, que também se aumentar é muito ruim. Então, eu deixei a textura no médio, o nível gráfico no médio, ficou muito bom, cara, chegou uns momentos, passou até de 100fps, vou deixar para vocês verem como é que fica aí, e com certeza, esse Exit Evil, ele é o mais levo dessa geração aí, né, 1, 2, 3, são aí, é mais antigo, né, roda também, tranquilo, né, e... Deixa eu tirar aqui o modo online, opa... Iniciar a partida, velho! Então, galera, tinha parado exatamente nesse mesmo lugar aqui onde eu estou, que agora aqui, estava fazendo stream, né, fazendo detonado ao vivo, bom, galera, sem gravar, o jogo estava passando até de 100fps em alguns momentos, o jogo é extremamente ótimo, óbvio, olha o gráfico, pode ver que o gráfico está bem bonito, cara, para vocês notarem aí, o gráfico é até bacana, cara, não fica feio, fica muito bom mesmo, e ele está com mod também, um NB, né, um NB gráfico, né, por isso que ele está desse jeito também, sem NB nenhum, você consegue até com mais FPS do que está mostrando aí, cara, é isso mesmo. Bacana, galera, ó, e é um jogo, cara, eu vou deixar o link, então, acho que eu baixei na descrição do vídeo, você consegue jogar online esse jogo, viu, o link que eu vou deixar para vocês aí é o link da Steam, vocês precisam ter a Steam aberta, eu vou usar uma Steam aí que, é, que vocês aí não tem jogos, né, porque pode acontecer se você levar ban, né, e tem um tutorial no canal, vou largar o link do tutorial na descrição do vídeo aí, para quem não sabe, tem como jogar esse jogo online, cara. Ô, ô, Sheva! Vixi, peraí, velho, peraí, peraí. Vamo aí, mano. Um veadão atirando ali, galera, vocês viram? Então, galera, ele é um, sim, cara, ele é o mais leve, ele é mais leve que o 4, muito mais leve que o 4, e o único que chega próximo dele também na otimização, só que ele foi portado para PC, ele não foi feito para PC, igual o 5 foi, então a gente tem que levar isso em consideração, que é o Resident Evil Revelations 1, né, que é o Resident Evil Revelations 1, aqui ele foi portado para PC, né, tem um gráfico até mais modesto do que o Resident Evil 5, Resident Evil 5 tem um gráfico mais bonito, cara, entendeu, é um jogo que tem um gráfico mais bonito do que o Revelations 1, entendeu, que foi portado para PC, então a gente tem que levar isso em consideração, né, para o 5, né. E o 5 tem uma história muito boa, cara, é um jogo muito, é, muita gente curtiu pra caramba, teve até, é, muita gente já fez detonados, essas coisas aradas e tudo mais, né, então é um jogo, cara, que vale a pena você conferir se você não jogou ainda, cara. Vixe, essa parte aqui é mó zica, cara, agora que eu tô lembrando aqui, essa parte aqui é mó zica. Vou jogar um pouquinho, deixar a HP rolando aí, para vocês verem um pouquinho do jogo, o jogo realmente é muito bom, e vale a pena se vocês não jogarem, acho que quase todo mundo tem jogado, né, para quem não sabe, estão indo em roda para as máquinas bem fracas mesmo, tranquilo, cara. Deixa eu já fazer um... Ué, esqueci qual que é o inventário, velho, mas aí, velho, é o F? Não, não é, é o E. Deixa eu combinar aqui, e dá para a Sheva que ela é muito boa em curar, velho, vou dar para ela, deixa eu já para ela curar, não é que eu estiver apanhando, velho. Mas eu particularmente gosto muito do jogo, galera, e, deixa eu ver aqui, vai esquecer todos os botões, faz tempo que eu não jogo. Olha a FPS como é que tá, galera, textura no médio, nível de detalhe no médio, viu? Nessa confuração você roda em 1600x900, só que tem muita queda de FPS, não compensa, e visualmente fica praticamente a mesma coisa, cara. Não sei se isso aqui é mina, cara, não lembro, não vou arriscar, né? Ih, agora o bicho vai pegar, galera. Vai, Sheva, atira, Sheva! Vai, Sheva, atira, Sheva! Morreste? É, mano, esse aqui é a Sheva, ele conhece a Sheva. Ele é uma malandra aqui, mano. Vai ataca a pistola, deixa eu dar para ela, pega aí. Pega aí. Corre, 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 que esse cara aí é foda, velho Tem dois, cara, fodeu Tem dois, galera, tem dois Não, velho, carrega a irmã no dedo não Toma Toma Vai, Chris, corre, Chris Ah, esse Junk é muito bom, galera Tinha pegado uma... Opa, agora eu tô com uma granada Opa, não tem um... Opa, não tem um... Ah, eu estou na parte frenética, galera! Ui, olé! Cheguei na parte frenética, galera! Eu ia ficar frenético o teste, um teste frenético! Corre, corre, corre! Até agora eu não levei nenhuma pancada, agora eu vou levar! Oh, olé! Caralho, esses caras não morrem, velho! Acabou! Agora me acertou! Agora me acertou! Pega aqui, Cheva! Pega aqui, não vai gastar essas armas não! Vamos, Roger! Ok! Toma! Você pega ela! Ok! Reload! Ah, quando ela está com bala, ela usa outra arma para economizar! Vamos lá! Ok! Valeu, outro inimigo, velho! Bom, vamos deixar o game pre-rolando um pouquinho, galera! Para vocês verem como é que fica, né? Durante um tempo jogando, vocês não vêem só um pouquinho! Geralmente estou fazendo um teste de 5, 6 minutos, né? Então a gente vamos dar uma prolongada maior para vocês aí, tá vendo se muda a taxa de frames ou não com o tempo jogando, né? Geralmente acontece isso! Eu estou usando um pouquinho a memória, galera! Pode levar em consideração que está gravando, pode ser que... Pode ser que mude aí, né? Fique melhor! Sem gravar, né? Com certeza fica, né? Mas estamos na casa de quase 100 FPS, então... Com certeza é o Resident Evil mais leve, velho! Isso mesmo! Ah, então é isso aí, galera! Bom, vocês viram que o jogo é recomendado, é leve e roda praticamente em todos os PCs, cara! Vou deixar o link aí para vocês, não custa nada vocês baixar, testar aí na máquina de vocês! Se rodar, compartilha a sua informação, escreve nos comentários aí! Eu, Cadu, consegui rodar na minha máquina e tal, meu PC e tal! Se você já jogou antes, ah, Cadu, consegui rodar no meu PC e tal! Então o seu comentário é sempre muito importante para a gente aí estar compartilhando informações com outras pessoas que não sabem, beleza? Bom, galera, eu fico indo por aqui! Espero que vocês tenham gostado e curtido! Não esqueça de avaliar! E se gostar do trabalho aí, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí! Valeu, até mais! Até o próximo vídeo aí! E... Foi! E até o próximo vídeo! Obrigado.